Amazônia Amazônia A terra esfera que se transforma em bola Consagrado em preto e amarelo Amazonas, futebol clube Teu pavilhão, perfeito, lado alto Ó, busca todos que tentam te devolver E é por isso que eu canto Amazonas Amazonas, meu clube querido Eu te amarei até morrer E é por isso que eu canto Amazonas Amazonas, meu clube querido Eu te amarei até morrer Amazonas é o mais forte pra ver És a força e o orgulho do Brasil Guerreiros em contestes pra vencer Nunca nas batalhas sem temer Bolsa pintada, símbolo de guerra No futebol, esse nome não te vencedor No meio da floresta és invencível A tua luta é pura nobreza No Amazonas sempre é pra gente Oh, presente Exemplo de vida no desporto Até os confins do mundo inteiro Mostrarás a força de ser brasileiro A água na floresta e nos cantos A terra espera que se transforma em bola Consagrado em preto e amarelo